Fala galera ligando no Pikmi Play, quem fala com vocês é o Lipe, estamos aqui de volta com 10 para jogar o crisolzinho então vamos nessa, estou jogando aqui de surunins para variar e os caras já estão vindo aqui ruxando em que viagem e a já tem sniper aqui o cara veio que veio mané viagem só daí tem que ele naquela merda ali e rapaz está geral ali está geral a gente não dominar essa merda não é um vinho aqui para ver é surunismo lá dona deixa os caras vindo aqui ó ó sacanagem cadê os caras já foi em patinho já se foi para mim daqui ó foi também será que os caras trocou de respawn já estão tudo aqui será é só um mas esse café está ruim roubei aqui eu ainda que viagem vamos lá pegar se tiver um cara aqui né de boa e rapaz olha os caras vindo aqui vindo ó ó o bicho vindo ai sai dai sai dai nossa não acho que eu fui parar viagem sai fora rapaz vou colocar outro cara aqui ó viagem sai ai tá tá com o esquema em ó os caras vindo de lá quer ver ah pula e rapaz os caras me matando geral não opa os caras sobem morri ainda o cabaço viagem tem cara que acabou de morrer ali ea faz cara correu ah não acredito que usa essa merda ali vai acabar essa merda hein rapaz olha lá a festevega ainda vamos rolar de ah um bombom fica ai ó só sei que foi muito sapapreiro aqui nessa merda a granada ali do trouxa vai fazer correndo ali o cara dançarino boladão que viagem vou aqui até pegar a b os muniz até que tá boa pra jogar no crisão hein olha o cara lá em cima só camperando aqui nessa merda ea faz sniper aqui é snipera calma aí ó o cara jogou flecha ali eu vou ser grudado nessa bosta hum o cara já me avistou ali vai chegar na ombrada o cara quer ver tem que ter atenção aqui o cara vindo aí na ombrada ó o cara vindo na ombrada ó o cara vindo na ombrada ó nossa os cara roubando essa pesada ainda hein que viagem ele vai tomar um tiro bem aqui ó ligeiro tiro vai rolar solta aqui hein os cara pegou pesada lá no outro lado e nós não e rapaz o cara aqui ó surpraise caraca mano geral ali mano ta feio ta geral aqui mano que viagem e o punho do caos aí gastando aí ó não ah mano e morreu vamos lá pegar a C os cara tomou tiro da onde ali e compensa aí aqui será o cara ali sim ó calma se ferra aí filho fazendo de batedouro aí antes de sniper olha a flecha do cara ai não vai alcançar lá e rapaz o cara pensei que tinha um cara ali atrás hein que viagem ah fé ah já trocamos de respawn de novo daqui a pouco nós perdemos essa partida desse jeito aí vamos pegar aqui ó daqui a pouco o cara vem aqui e rapaz o cara vai vim de lá esse pai hein e aí também né filho duas granadas ali esse cara tá tudo aqui mano que viagem sai fora fi olha o cara aí olha o cara aí putz tem um cara aqui nas minhas costas meu outra aqui também o cara jogou de espinho que viagem o cara só vai dar respawn daqui mesmo é zona c neutralizada o cara meteu logo um tiro ali fiquei nem sabre o cara 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 venha munição morreu o cara morreu nossa mano tá geral ali mano se eu falei é suicídio falei não vai rolar não vixi na ponte a gente já estamos perdendo hein o cara lá embaixo que viagem, ah mano aí também é geral aqui em mim olha o lag nossa nossa vamos pegar a C aqui o cara é mal bagado meu você neutralizou a zona C perdendo em uma maneira boa também sai fora olha a flecha outro jogo de espinho olha o cara vindo aqui dentro das minhas costas já morreu também os caras só campeirando aqui sai daí ó isso aqui já era só resta um minuto calma peraí ó estripado que viagem gente vamos perder ainda hein nossa o cara atirando ainda do nada você tem 30 segundos você tem 30 segundos o cara vindo de lá em e aí olha o cara vai acabar a partida nem adianta pegar a bandeira e aí o 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 pi o o o o o o o percos aí rapidamente e sete espero que vocês gostem do vídeo se inscreva no canal deixa um like se possível favorito vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixe nos comentários aí são os percos ó completamente automática e cabo feito a mão a mira essa daqui mesmo slo 12 então valeu falou